Olá, está começando o Papo Cidadão. Hoje a nossa conversa será sobre direito do consumidor em viagens. Mas antes, a gente vai conhecer a história de duas mulheres que tiveram as férias dos sonhos transformadas em dor de cabeça. Sempre sonhei eu e meu marido ir para a Grécia. Então eu aproveitei o momento, nós iríamos comemorar cinco anos de casados e o aniversário dele. Então foi onde eu decidi eu tomar a frente e organizar toda a viagem dos nossos sonhos. Só que deu errado, né? É nesses casos em que há frustração da viagem, a gente aconselha, na verdade, um pré. Que ele faça toda a pesquisa necessária para poder assegurar o máximo possível a idoneidade dessa empresa. Eu a conheci, a Cristiana, numa clínica de um médico. Tem uma conversa muito envolvente. Ela falou, ó, você tem que fazer a compra da passagem com a hospedagem. Aí eu falei, não, eu quero comprar a passagem somente. Ela falou, não, para eu liberar o seu voucher, eu preciso que você compre a hospedagem também. E aí eu acabei comprando a hospedagem, cinco diárias em Roma. No dia seguinte eu liguei na Itália e eles disseram para mim que não. Não tinham efetuado a compra, somente a reserva. Quando veio o extrato do meu cartão de crédito, ela passou cinco diárias na pousada do Rio Quente. O PROCON está sempre aberto para a abertura de qualquer reclamação nesse sentido, com relação a pacote de viagens, a operadoras de turismo, em caso de descumprimento contratual ou qualquer tipo de reclamação que o consumidor tenha com relação a essa empresa. A gente só solicita de que tenha toda a documentação em mãos, para que a gente possa atuar, comprovando o que a empresa realmente descumpriu daquele contrato. Então ele precisa guardar tudo o que foi ofertado, seja por e-mail, seja por cartaz, porque muitas vezes essa oferta é verbal, a negociação é verbal com a pessoa que está vendendo aquele pacote. Então ele precisa que conste tudo aquilo dentro do contrato que ele está celebrando. Quando ela me ofereceu o euro com uma cotação muito abaixo do mercado, dizendo que eu podia dar o dinheiro para ela dia 26 de dezembro, só que eu só pegaria o euro em fevereiro. Aí eu comecei a achar tudo muito estranho. Foi onde eu procurei a polícia. Nossa, ela estava com mais de 20 boletins de ocorrência. Aí fui atrás de uma advogada também. Ela olhou, Renata, está com processo judicial, criminal, cível, então é mistério natária. É só de passagem aérea, a minha e do meu marido, 18.500, que foi um pagamento à vista. Mais 3.500, que seriam as diárias, que ela passou no meu cartão de crédito. Então totaliza 22 mil. Você vai se envolvendo, só que na verdade você tem que parar e começar a pesquisar tudo com calma. Eu não tirava a férias tinha 3 anos e o meu sonho era ver uma girafa bem de pertinho. E aí a gente se preparou, acho que foram 4 ou 5 meses planejando essa viagem. Se despachou as malas aqui em Brasília, retiramos lá em São Paulo, depois deixamos no check-in internacional, despachamos as duas malas juntas. Aí chegamos no aeroporto de Joanesburgo e as malas rodando naquela esteira, a mala dele chegou, ele retirou e eu fiquei esperando a minha mala. E aí a minha mala, nada de chegar, nada de chegar, nada de chegar. E a esteira parou. Quando ela parou, eu falei, uai, tem uma coisa estranha. Aí perguntei para um funcionário do aeroporto, falei assim, vai chegar mais mala? Ele falou assim, não, mas a minha mala não está aí. Ele falou, então, ela sumiu. Caso o consumidor tenha essa bagagem extraviada, ele tem que imediatamente procurar o transportador. Então o primeiro passo, ele vai ao transportador, registra a sua reclamação e se tratando de voo doméstico, ele tem 7 dias para devolver essa bagagem extraviada para o consumidor no endereço em que ele informar. Se tratando de voo internacional, ele tem 21 dias para fazer a devolução dessa bagagem. A gente foi junto no guichê da companhia aérea, chegamos lá, já era uma pessoa que não era brasileira. Essa pessoa, ela preencheu um documento e um outro documento bem mais simples. Nesse documento que ficou com ela, falava qual era o tipo da minha mala, qual era a marca da minha mala, essas coisas, e o meu era só um papel simples, falando assim, bagagem perdida, né, em inglês, com o meu sobrenome e um código e o telefone com quem eu tinha que entrar em contato. E que aí eu descobri que era um pessoal terceirizado da companhia aérea, não era a companhia aérea. O que o consumidor pode optar e pode fazer é acionar o judiciário. Caso ele tenha um dano muito grande, comprove um dano muito grande, um dano material, um dano moral muito grande com relação a esse problema, é acionar o judiciário. Então funciona assim, né, digamos que teve uma mala extraviada, um no-show, um overbooking, tentou a tratativa com a companhia, verificou que a companhia está resistente em alguma questão, procura o juizado, né, que é o juizado especial do aeroporto, chama, né, a gente começa a ter uma tratativa iniciando, querendo saber o que está acontecendo. Dependendo da questão, nós chamamos a companhia, a companhia comparece, nós iniciamos uma conciliação e nessa conciliação a gente tenta chegar numa resolução melhor para ambas as partes. Feito isso, não conseguiu o acordo, aí a gente inicia uma petição inicial, uma redução a termo de pronto, para iniciar o processo agora judicialmente. Eu acho que o pior sentimento não foi nem a questão de não viajar. A gente vai, corre atrás, luta, compra outro pacote, dá um jeito, a gente consegue. Mas é aquele sentimento de você se sentir passada para trás, aquele sentimento assim, poxa, por que eu não fui inteligente? Por que eu não parei com calma, pensei? Foram três dias, desesperada, atrás de uma mala, conversando com pessoas que não são da minha língua materna, ou seja, eu tenho consciência que eu estou no exterior, mas quando você contrata uma empresa que é da sua língua, você espera conversar com pessoas que falam a sua língua. Guarda tudo, todos os recibos, todos os recibos de tudo que você for ter de gasto, né, é uma coisa que eu me arrependi, por quê? Eu fui na Lábia, não, amanhã chega. Eu fiquei sem roupa? Nossa, que dor de cabeça, hein? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre esses e outros problemas com relação a viagens com o advogado Diego Armando, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OABDF e o diretor da Divisão de Proteção ao Consumidor da Polícia Civil do Distrito Federal, Marcelo Portela. Eles estarão comigo aqui no estúdio. Mas antes, nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, eu volto já. E o tema de hoje é Direito do Consumidor em Viagens. Quem nunca teve, né, o problema com atraso de voo, bagagem danificada ou até mesmo o bilhete aéreo cancelado, não é mesmo? Comigo aqui no estúdio estão o diretor da Divisão de Proteção ao Consumidor da Polícia Civil do Distrito Federal, Marcelo Portela, e o advogado Diego Armando, que é membro da Comissão de Direito do Consumidor da OABDF. Obrigada por terem vindo, é muito bom ter vocês aqui, viu? Ok, muito obrigado pelo convite. Agradeço também. Ótimo. Então, já para começar o nosso papo, em quais casos que a Adcom atua? Bom, nós atuamos basicamente em casos em que o consumidor é lesado e existe alguma repercussão criminal nessa lesão do consumidor e nós atuamos também em casos, vamos dizer assim, em que existe uma pluralidade de vítimas, né, em que, vamos dizer assim, determinados empresários ou determinada empresa lesionou uma grande quantidade de consumidores. Eu sei que já tem uma pergunta que eu achei muito interessante, que eu já quero dividir com vocês. Olha, a pergunta da Ana e ela quer saber, a companhia aérea pode negar armazenamento e refrigeração para minha insulina? Tem que haver o bom senso, tem que haver a conduta razoável de ambas as partes. Então, como eu vejo que ali é uma questão de preservação de um medicamento que é essencial, né, não deveria negar. Caso venha a ser negado, se isso representar dano, risco, ela pode imediatamente, a descida do voo, né, no desembarque, procurar autoridade, registrar todo o fato, toda a negativa, para poder buscar realmente o direito, inclusive a responsabilização da companhia aérea pela negativa, em atender um pedido que diz respeito à manutenção da própria saúde, integridade física, né? Sim, exatamente. Para a próxima pergunta, o Christian, ele quer saber sobre bagagem extraviada. O que a gente faz quando a bagagem é extraviada? O que a pessoa que teve esse problema pode fazer para solucionar essa questão? Ótima pergunta do Christian. Vamos lá. Em relação à bagagem extraviada, hoje, o primeiro ato é realmente tentar, mais uma vez, pela via administrativa, buscar a companhia aérea, informar qual a bagagem foi, preencher o formulário, que normalmente essas companhias têm um procedimento administrativo para poder reembolsar, para poder tomar as previdências, as providências de busca da bagagem extraviada e, se for o caso, indenizar. Então, o primeiro ato é esse, procurar a própria companhia aérea e, dentro do prazo de sete dias, no caso de furto ou extravio, né, entrando no caso do furto. Às vezes, nem sempre a bagagem é extraviada. Existe o furto também de produtos dentro da bagagem. Então, essas solicitações têm o prazo pela ANAC, né, administrativamente, de sete dias corridos. Não são sete dias úteis para poder buscar, tomar as providências, informar, preencher os formulários, as exigências também básicas administrativas para que eles tomem providência, mas imediatamente. Caso não seja solucionado, né, durante um prazo razoável, que normalmente também é regulamentado pela ANAC, é de até 30 dias, aí ele pode buscar também o judiciário. Uma das dicas, né, que eu daria para esse consumidor é imediatamente registrar ocorrência policial também, né. Primeiro procedimento, administrativo, procurar a companhia aérea para explicar o que houve, né, o que houve realmente, lavrar todos os procedimentos junto à companhia aérea, mas procurar todos os grandes aeroportos, tem delegacias da Polícia Civil, onde essa ocorrência pode ser registrada, né, a qualquer momento. E essa ocorrência policial, ela é interessante para resguardar, vamos dizer assim, aquele consumidor, por quê? Porque essa bagagem pode ter sido subtraída por algum passageiro, né, o passageiro mesmo pode ter subtraído por algum funcionário daquela companhia aérea, né, alguma pessoa pode ter, vamos dizer assim, simplesmente violado a bagagem e ter subtraído alguma coisa que estava no interior e a bagagem continuar rodando, vamos dizer assim. Então, qualquer coisa fora do comum pode ser registrada na delegacia de polícia que isso vai gerar um procedimento investigativo que pode, vamos dizer assim, solucionar esse fato efetivamente. E ainda sobre essa questão de bagagem, a gente vai colocar aqui no telão a participação da Aline, ela tem uma pergunta sobre isso. De vez em quando faço algumas viagens e eu queria saber sobre caso de desvio de mala. O que que eu devo fazer quando eu tiver uma mala extraviada? Eu tenho que procurar o local, eles vão entregar a mala para mim, eu tenho que ir no aeroporto buscar. Como é que funciona nesse caso? Porque em caso de viagem internacional, por exemplo, muitas vezes a pessoa está muito longe do aeroporto, né, e aí tem o problema de deslocamento, como é que é? Isso depende das relações entre o consumidor e a companhia aérea. Então, pode ser acordado diretamente. Normalmente, o que eu vejo na prática é a companhia aérea providenciar a entrega aonde tiver, aonde for o local indicado pelo consumidor. Bem, voltando aqui, a gente vai responder mais perguntas do nosso Instagram, para você que participou, mandou suas perguntas. Essa daqui da conexão, da Bruna Souza, ela quer saber, posso ganhar indenização por atraso de conexão que gerou perda de outro voo? A perda da conexão foi provocada por um atraso anterior, causado pela má prestação, considerado má prestação de serviço da companhia aérea. Então, é passiva de indenização, sim, tem direito à indenização, sim, fato. Porém, a gente tem que entrar, ser um pouco mais amplo ao abordar esse tema, que às vezes as pessoas compram voos com conexões muito perto, muito próximas do desembarque do primeiro voo. Então, já existem alguns entendimentos, algumas jurisprudências que a gente chama no direito, que se a pessoa não teve a cautela de pegar um voo de conexão com prazo, com lapso de tempo maior, razoável, ela também negligenciou. E aí não é possível a indenização. Isso é análise de cada caso em concreto, né? Eu estou aqui abordando possibilidades. Tá, aí agora a gente tem pergunta do Twitter, o pessoal do Twitter também aí participando. Olha só, pergunta do Renato Carneiro. Pode a empresa aérea cancelar a passagem de volta caso não haja embarque no voo de ida? Não, não pode. É uma ótima pergunta também, inclusive é uma tese fixada recentemente, quando a gente é que as companhias aéreas não podem cancelar a passagem de volta, mesmo se o passageiro não estiver embarcado na passagem de ida. Isso configura a prática abusiva das companhias aéreas. E aí, quem quiser saber mais sobre esse caso, o número do processo está aí na tela, é só entrar no site do STJ e pesquisar, tá bom? Só uma dica para aqueles que estão em casa também. Caso aconteça isso com o consumidor, é bom que ele avise a companhia aérea, não que isso seja necessário, né? Mas isso, conforme de cautela, avise que a passagem de volta vai ser utilizada, né? Porque muitas vezes ela cancela entendendo que, como não viajou naquele voo, ele não estará lá para voltar, né? Mas avise para a companhia aérea que eu perdi o voo de ida, mas a volta está ok, eu confirmo a volta e essa companhia aérea, ela terá que ter essa cautela de manter esse voo, né? Uma forma de se resguardar, né? Uma forma de se resguardar. Perfeito. O nosso papo está muito bom, mas a gente vai precisar dar uma paradinha rápida e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! Estamos de volta com o Papo Cidadão. Hoje comigo para falar sobre direito do consumidor em viagens, o diretor da Divisão de Proteção ao Consumidor da Polícia Civil do Distrito Federal, Marcelo Portela, e o advogado Diego Armando, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OABDF. Agora a gente vai ver o caso do Antônio sobre pacote de viagens. Vamos ver. Nós adquirimos o pacote e houve um imprevisto do nosso dia a dia e infelizmente nós não poderíamos seguir na data prevista. Logo em seguida, cerca de 30, 40 dias depois da aquisição, eu enviei um e-mail solicitando o cancelamento do contrato e a restituição do valor que foi pago. Salvo engano, na época, R$ 3.108. Recebi um e-mail informando de que a empresa não iria devolver aquele valor e que ela apenas iria disponibilizar um crédito para que fosse utilizado num outro pacote. A princípio, eu concordei. Entretanto, eu coloquei uma condição. Eu gostaria de saber qual que era o valor que eu havia pago com a correção monetária para que fosse feita uma compensação. Então, essa empresa de turismo começou a enrolar, não respondia meus e-mails, aliás, não respondeu nenhum e-mail. E aí, para não prescrever o meu direito, eu ajuizei uma ação pleiteando judicialmente à rescisão e à restituição dos valores pagos, com os juros e a correção monetária. Esse pacote foi adquirido em março de 2012 e eu só consegui ajuizar a ação em 2015 após esse tempo todo de tentar uma solução extrajudicial ou amigável, o que não foi possível. Sobre esse caso, quanto tempo que a pessoa tem para poder cancelar esse pacote? Como é que é feita essa devolução do dinheiro pago? Como é que acontece? Antes de entrar nesse mérito, tem que ser observado que aí existe uma relação contratual. Pelo que eu entendi, ele adquiriu um pacote e fez um contrato com uma agência de turismo. Então, ambas as partes são livres para pactuar. Então, deveria-se também verificar o que está disposto em contrato sobre a questão da devolução de valores. Do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, ele tem direito, sim, de ser ressarcido, mas não de maneira integral. Quando judicializa a questão, entende-se que houve gastos também da parte da companhia aérea, que deixou a passagem fora de venda durante um período. Então, ele poderia ter solicitado ressarcimento com até 30 dias anterior à data de viagem, pleiteando, sim, se possível, a devolução integral, de maneira que não tenha causado dano e impacto. Se a companhia entende que realmente teve algum tipo, poderia ela deduzir algum custo em relação a isso. Lembrando que teria que ser observado a questão do contrato que ele fez também com a agência de viagem, de turismo. E reclamações com relação à agência de turismo e pacotes de viagem, elas chegam sempre ao PROCON. E sobre isso, a gente tem dados de atendimento do PROCON-DF, que em 2017 foram 711 reclamações, em 2018 subiu para 744, e só nesse primeiro semestre de 2019, já foram registradas 505 reclamações sobre esse tema. Como é que isso se reflete, por exemplo, lá na DICOM? Existem muitas reclamações sobre isso também. Como é que a DICOM também atua, por exemplo, em casos semelhantes? Sim, existe e realmente nós somos procurados com certa frequência por consumidores lesados nos seus direitos com relação a pacotes de viagens. Isso é uma constante lá. Mas o que ocorre? Existem algumas empresas que vendem esses pacotes que, na verdade, não são empresas. Dali são apenas, vamos dizer assim, uma fachada para que um golpe seja aplicado. Então, a pessoa vai lá, monta uma empresa, começa a vender alguns pacotes, honra esses primeiros e logo em seguida ele começa a vender esses pacotes sem a menor intenção de cumpri-los, apenas recebendo os valores e, vamos dizer assim, conquistando mais clientes, juntando esse dinheiro para, logo em seguida, fechar as portas da empresa e sumir. Então, a gente verifica essa conduta desses golpistas, uma conduta lesiva, pré-existente. Existe um dolo no momento da venda daqueles pacotes. Eles não têm a menor intenção em cumprir. Isso configura crime. E nós temos algumas agências de viagem que são, vamos dizer assim, tem uma pluralidade de vítimas enorme. Algumas inquéritos lá com 50, 60 vítimas dos mesmos golpistas. E a gente aconselha que, antes de você comprar esse pacote, procure saber há quanto tempo essa empresa está no mercado, se realmente ela honrou aqueles pacotes anteriores, se aqueles pacotes que eles estão oferecendo são oferecidos com preços compatíveis com o mercado. Então, essa série de cuidados que as pessoas têm que ter antes de fechar um contrato com essas empresas de viagem. Mas é uma prática muito comum. Hoje, a internet está bem acessível. Então, buscar ali a pesquisa sobre a empresa que você vai fazer esses pacotes para ver a procedência mesmo. Se é uma empresa considerada, pelo menos, séria. O segundo, a segunda dica que eu sempre dou é realmente pedir a indicação a conhecidos que tiveram compromissos honrados por aquela empresa. Pela internet, a gente tem uma participação do Luiz e ele tem uma dúvida sobre essa questão de reservas pela internet. Vamos ver. Reservei através do site de hotéis. E o hotel, a pousada que eu selecionei, ela apresentava uma foto que, na verdade, não correspondia a todos os quartos do hotel. Porque ela realmente existia uma suíte com aquelas características e os outros quartos não. E nesse caso, o que eu poderia fazer? E aí, quando ele chegou, não era nada daquilo. O que ele pode fazer? Esses hotéis fazem a divulgação das melhores imagens, dos melhores quartos. Então, é bom... Photoshopzinho, né? Sempre tem aquele exagero na divulgação, a maquiagem. Mas ele se sentindo lesado, se ele fez a contratação vinculada à imagem que ele viu no site, com certeza o hotel, o local é obrigado a atender aquela propaganda. Se não fez, com certeza é passivo de responsabilização também, deve procurar seus direitos e buscar ser indenizado. E aí, no caso, a responsabilidade é do hotel ou da plataforma que está oferecendo os serviços? Dos dois. Dos dois. Dos dois respondem. Dos dois respondem, né? O hotel, quando contrata alguma empresa terceira para poder fazer essa divulgação, existe uma responsabilidade mesmo que subsidiária, secundária dessa empresa, de realmente verificar se essa relação contratual, se o hotel está atendendo aquelas propagandas que eles estão repassando ao consumidor final. O nosso papo está muito bom, mas, infelizmente, a gente vai ter que parar por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Papo Cidadão. Eu que agradeço o convite. Também agradeço muito o convite e agradeço a todos os participantes. Eu conversei com o diretor da Divisão de Proteção ao Consumidor da Polícia Civil do Distrito Federal, Marcelo Portela, e o advogado, Diego Armando, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OABDF. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui e enviou perguntas e comentários pelas redes sociais. Te espero na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho